A manifestação que se concentrou na Praça do Derby, área central do Recife, foi uma resposta imediata à aprovação da proposta de emenda constitucional que congela os gastos públicos pelos próximos 20 anos. A gente conseguiu avançar em vários fatores na educação, através do FIES, do ProUni, e a gente está vendo agora tudo isso desmontar. A chamada PEC 55 passou pela segunda votação no Senado Federal nesta terça-feira. Em desacordo à medida, centrais sindicais, movimentos sociais e estudantis foram às ruas pedir a anulação da proposta, a saída do presidente Michel Temer, além de eleições gerais. É um conjunto de medidas que estão sendo feitas, que significam retrocessos profundos em direitos adquiridos, e por isso eu, toda essa juventude que está aqui hoje, e muito mais gente deveria estar na rua para mostrar essa indignação. Durante a concentração, uma manifestante se empolgou além da conta e, depredando um patrimônio público, deixou marcada na Praça do Derby sinais da mobilização. Mas, até então, tudo não passava de um incidente à parte. Após duas horas e meia de concentração, o grupo seguiu em passeata pelas ruas do Recife. Em alguns momentos, o trânsito ficou complicado na volta para casa. A caminhada foi acompanhada por militares do Exército, que, por conta da operação padrão da Polícia Militar, estão atuando no reforço à segurança pública do Estado. Para chamar a atenção de quem passava pela Avenida Conde da Boa Vista, um pequeno grupo de manifestantes atiou fogo em entulhos e sacos de lixo, fechando o trânsito no sentido cidade-subúrbio. Ônibus foram pichados e, momentos depois, o mesmo grupo deu início à depredação de agências bancárias. Atos de vandalismo que se repetiram várias vezes. Alguns utilizaram bolas de gude para quebrar as vidraças. Houve corre-corre e muitos lojistas baixaram as portas com medo dos vândalos. Nem mesmo a presença de soldados do Exército inibiu grupos. Bora, motor! Vamos moçar, vamos andando! Bora, bora! Me assustei bastante. Como é que foi a reação das pessoas que estavam aqui na hora? Iram correndo. Já não tinha quase ninguém na rua, só eles. Só fiquei por causa da minha carroça, né? Não tinha como correr. As centrais sindicais que promoviam a manifestação decidiram suspender o ato contra a PEC 55. Mesmo assim, alguns integrantes que participavam do protesto seguiram até a Praça da Independência, de onde dispersaram.